Obrigado a comunidade do Neves, muita honra, muita alegria e bem representado pela família Alcabócio e as Artes Sociais recebendo o título de agradecimento com o nosso serviço, segundo o que está escuto aqui, é prova do pesado, as artes do Rio de Janeiro do Arco Feliz. Na verdade, nós aqui temos que premiar a cidade do Rio de Janeiro, a vida do Rio de Janeiro, o trabalho do seu jovem, nós aqui agradecemos a existência desta comunidade e deste trabalho da Saça. A gente como empresa de jornalismo, que temos a opção de ressaltar as coisas boas, bem-vindo, importantes, e muito mais, a gente tem mais um papel ao longo do nosso trabalho, que é o projeto dos jovens, tem que ter o apoio da sociedade, o apoio da sociedade, e agradecemos a Marineros, que veio aqui representando a Moura Galhão, e a Rádio Imperatriz, que também tinha salvia a carreira, confira a Rádio Imperatriz, e nós também destacando a sua presidência, a minha amistra chegou, e a rádio, a gente está investindo, e parabenizando a participação aqui, e a emissora Amador, que vem sempre, 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 esporte, cultura, com o Flora de Minas, e eles estão me dando na hora de fazer uma oportunidade de participar do programa junto com o Flora de Minas. É um prazer, o Flora de Minas, o Flora de Minas, o Flora de Minas e o Flora de Minas, porque eu estou na maior investigação, aquele trabalho que eu fiz em defesa da comunidade de São Paulo, também de noticiando, portando as autoridades, porque eu preciso, né? Apoiando, esporte, onde tiver essa turma boa, eu quero dar da vida. O arcebis metropolitano Tom Balmão de Oliveira, na entrevista exclusiva da Rádio Imperatriz, há poucos momentos, na qual ressaltou que a pobreza, a crise e também o suicídio está muito grande aqui em Minas Gerais. Você concorda com a opinião da Rádio Imperatriz que o Tom Balmão acabou aceitando? Olha, o Tom Balmão tem a autoridade de quem acompanha todas essas parcelas do povo, né? Mas segundo a gente, em outra escala, através do jornalismo, é preocupante sim com o Estado, que hoje a gente encontra vários setores da nossa sociedade, né? A gente, infelizmente, ainda tem uns cantões aí de Minas Gerais, mais pobres, né? É o ano eleitoral, a gente sabe que já tem gente gastando só na vida, a parte de dinheiro para pegar o seu voto, para pedir o seu voto. Meu caro milheiro, você que está sofrendo, precisa ter consciência, que é saúde, porque a gente não vai, infelizmente, de uma hora para outra mudar o sistema político, mas a gente pode levar os políticos que estão lá. Então, precisa trabalhar para um Estado melhor. Então, precisa que a gente coloque na política que possui hoje aqui. A Rádio Imperatriz participou do Troféu Tere Santana, quando a oportunidade foi lá participar, de várias matérias, estamos também agradecendo a senhora pela oportunidade que deu para iniciar. Como a gente fala, temos um programa democrático. Então, sejam bem-vindos todos os políticos, conforme a Secretaria da Física, sempre que o Estado tem o público para ir responder. Um bom divertimento, uma boa retorno para o Horizonte, e que Deus abençoe e que a Cidade dos Meninos aí, agora vai ter a Faculdade de Promófico, o senhor Jara Cabrudo, ainda também, a Cidade dos Meninos da Promófico, a Faculdade de Promófico, a gente está lá em que a Faculdade de Minas seja expansão para o novo look dessa Cidade dos Meninos. Olha que maravilha, né? A Cidade dos Meninos está crescendo. Virar um Estado, um país, porque é onde tem pessoas trabalhando pelas crianças, pelas adolescentes. E nessa hora, muitos estão perdidos aí nas ruas, no mundo das rolas. Ter um lugar como esse, agora com a Faculdade, é realmente um sonho do senhor Jara e de todo o seu grupo, que sendo realizado, faz com que a gente comece a mão. Parabéns e tamo junto. Muito obrigado, Draco. Um grande abraço. Sucesso, um abraço, rapaziada. Nós estamos praticamente nos assistindo o programa todos os dias para a internet. que é bacana, acontece sempre que é bacana. Tá certo. Repórter Rubens Filmes.